Aplausos Eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho aqui falando dos guerreiros que morreram por amar e por defender a floresta Eu sou Tia Suruí, eu sou ativista do povo Paité Suruí e eu espero que meu nome nunca esteja nesta lista Nem do meu pai, o grande cacique Almi Suruí e nem da minha mãe, ativista ambiental Neidinha Mas eu sei que é muito difícil, que está muito difícil isso não acontecer Principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora E eu não sei se vocês sabem como é viver sendo ameaçada por defender a sua casa, por defender a nossa floresta Eu sou mulher indígena da Amazônia, eu venho de Rondônia, um dos lugares mais perigosos para ativistas e defensores do meio ambiente E eu vi de perto toda a destruição, todo o descaso, todo o ódio desse governo Eu enterrei Eu enterrei o meu amigo Ari Uruelauau Que foi assassinado por ser um guardião da floresta E não só ele Eu enterrei as minhas duas avós Que morreram de Covid Por causa de como essa pandemia foi tratada Eu senti as ameaças das nossas vidas aumentarem Todos os dias E eu, junto com os povos indígenas Denunciei as invasões E o garimpo ilegal Eu chorei E eu choro Até hoje Por todas as mulheres E jovens e anomames Que estão sendo estupradas A Amazônia Está vivendo uma guerra invisível Que o Brasil não conhece E nem o mundo Mas eu vou falar um negócio para vocês Nós, guerreiros da floresta A gente nunca gela Não agrada o injusto e não amarela E nós continuaremos resistindo Pois A gente vai continuar resistindo Pois somos a última geração Que pode salvar a Amazônia Eu sou jovem E eu tenho um recado para todos os jovens A gente tem que olhar E entender Que sem floresta Não há vida Não só a nossa vida Dos povos indígenas Mas a vida de todo mundo A gente está vivendo Uma crise climática E a gente precisa De mudanças radicais E urgentes E a gente não Pode mais aceitar Que tudo isso Que eu contei para vocês Continue acontecendo E é por isso Que a gente tem que assumir A responsabilidade De defender A nossa democracia E lutar Contra o fascismo E a melhor forma De defender a floresta Viu, presidente? A melhor forma É com Indígenas Pessoas pretas Da favela Mulheres Decidindo também Mas a melhor forma Também É elegendo Lula presidente E é por isso Que eu estou aqui Hoje É por isso Que eu estou aqui Porque sem a floresta Sem a Amazônia Não existe Brasil E nós Somos A Amazônia Povos indígenas Quilombolas Ribeirinhos O povo pobre E nós Todo mundo Que está aqui Nós somos O Brasil Então Eu conto Com todos vocês Todos vocês Que estão aqui E todo mundo Que está vendo A gente aí de casa Para mudar Para mudar Esse Brasil Para que a gente Tenha realmente Pessoas que nos representem E para que no dia 2 A gente eleja Lula presidente Conto com todos vocês Conto com você também Meu presidente Porque Floresta em pé Fascismo no chão Muito obrigada